Fala aí negada, tudo certo? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vai ser sobre youtubers, onde vou colocar a foto de alguns youtubers desfocado e você vai ter que adivinhar quem são eles, você terá 10 segundos para cada youtuber. Vamos começar? Valendo! Whindersson Nunes Cauê Moura Kéfira Kéfira Everson Zoyo Renato Garcia Júlio Cossiello Dunny Hoos Pyeong Lee Pyeong Lee Felipe Castanhari Felipe Castanhari Lucas Lira Lucas Lira Vlade Vlade Então negada, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ah, e também comente quantos você acertou. Beleza? Então até o próximo vídeo. Fui! Elena Länder Lourdes Obrigado.